Um estranho e, digamos assim, confuso personagem que eu acabei descobrindo nos últimos dias, porém, de certa maneira, um tanto interessante de se falar sobre. Então, vamos tentar desvendar Magrolo Mouse, aquele que, como eu gosto de chamar, a versão russa de mouse.av Como eu já falei no canal algumas vezes, mouse.av é uma das creepypastas com maior quantidade de versões criadas por fãs. Vocês provavelmente já conhecem algumas delas, tanto que eu já falei no canal de algumas delas. E uma dessas versões é o próprio Magrolo. Magrolo é, assim como Mickey, um rato preto. No entanto, ele possui um macacão vermelho, dentes muito maiores, bigodes bem mais aparentes, olhos vermelhos e parece ter uma expressão bem mais agressiva que o nosso conhecido rato. Ele parece ter sido criado mais ou menos na mesma época que o Mickey. Porém, até então, não existem muitos vestígios de seus curtas, por um motivo que logo, logo eu direi. Seu único vídeo ainda existente e que podemos assistir, é um vídeo muito similar, se não idêntico, ao vídeo original e perdido de mouse.av Onde mostra Magrolo, caminhando por uma cidade olhando para o chão, enquanto cada vez mais as coisas ficam macabras e mais Magrolo sorri, até cair no chão derrubando uma seringa que estava carregando. Assim como o mouse.av original, é difícil de dizer o que exatamente está acontecendo nesse vídeo. Afinal, temos muitas poucas informações do vídeo em si e do próprio Magrolo. Mas, eu vou dizer uma teoria, criada pelo youtuber BR Sullivan. Segundo a teoria, Magrolo é, em realidade, uma versão bootleg, ou apenas versão pirata, do Mickey Mouse, feito muito provavelmente na Rússia. Afinal, existem algumas mensagens russas espalhadas por todo o único episódio que temos hoje em dia. E ele, claramente, é uma cópia do rato mais famoso do mundo. No entanto, não acredito que ele tenha sido feito primeiro que o mouse.av original, como é dito no vídeo e dito pela teoria do Sullivan. Eu, creio, que a empresa pirata que fez o episódio, fez ele quando acabou descobrindo nos arquivos da Disney sobre o tal episódio mouse.av. Porque sim, isso pode parecer forçado da minha parte, mas acontece muito mais vezes do que aparece. E assim, fez o episódio do Magrolo inspirado nesse antigo arquivo escondido pela Disney. E talvez por isso, esse seja o único resquício que Magrolo existiu. Porque esse foi o único curta que a Disney não poderia dizer que foi plagiado. Afinal, ela nunca publicou oficialmente o mouse.av. E o motivo da empresa russa ter feito esse episódio? Eu tenho duas teorias para isso. Ou eles pensavam que talvez a Disney pudesse lançar o mouse.av ao público, E assim, eles poderiam processar a Disney por um possível plágio. Afinal, o episódio do Magrolo havia sido lançado oficialmente. Primeiro, ou, uma teoria que eu acredito mais, É que essa empresa buscava espalhar que esse episódio existia. Criando essa versão bootleg utilizando o Magrolo, Numa tentativa de impedir qualquer maneira da Disney derrubar seu vídeo. Afinal, não era o Mickey que estava lá. Era o Magrolo. E assim, a Disney jamais conseguiria esconder o erro que cometeu. E tentou esconder por tantos anos. Porque agora, a sua versão pirata faria com que todos soubessem que ele existiu. E a Disney jamais poderia fazer nada para mudar isso. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.